Fala aí, meus amigos! Aqui quem fala com vocês é o Zezinho, e sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal TVAV, no vídeo de hoje, trazendo aqui um game totalmente no navegador. Você entra no seu navegador aí, indiferente de qual seja o navegador que você usa no computador, eu não sei dizer se no celular funciona, mas muito provavelmente não deve funcionar no celular, porque o controle desse joguinho aqui é bem esquisito, que é o Slither.io. Esse aqui é praticamente o jogo da minhoquinha, cara. Você entra nessa página aqui da internet, slither.io, você vai entrar nessa página que eu tô aqui, você põe um nick e clica em jogar. Aí qual é que é desse joguinho? A gente é a minhoquinha. A gente é a minhoquinha, que tem como objetivo ficar o maior possível. E como que a gente cresce? Comendo essas bolinhas aí, ou provocando a morte de outras minhoquinhas, véi. E como que a gente faz isso? Se a cabeça da minhoquinha, onde tá os olhos dela, tocar em qualquer outra coisa que não seja a bolinha, ela morre. E aí, quando ela morre, ficam... Ei! Olha lá, a desgraça se jogou na minha frente pra eu trombar nela. E aí, se você tocar com a cabeça no corpo de outra minhoca... De outra. Se for da sua mesmo, não dá nada. Você morre e você deixa seus pontos todos pra trás. E aí... Você come os pontinhos das minhocas que ficarem pra trás aí. Nunca tinha jogado esse joguinho aqui, tô tendo a minha primeira experiência, mas eu vi um pessoal jogando pela internet aí. Falei, ah... Como eu não conhecia vendo pela internet, deve ter mais gente que não conhece. É um passatempo, cara. Juro pra você que é um passatempo. E aí tem lá os pontos, quer ver? Eu consigo ver ali embaixo, ó. Meu cumprimento... 118. Aí o top 10, ó. Tem um cara lá que tá com 6.307. Porque o que acontece é você ir pro meio da bagunça, mas... Não sei se tem um jeito de abrir um mapa aqui ou algo do gênero. Aqui tá vendo, ó. Só ficar eu aqui sozinho, não tem ninguém. Olha lá, tinha um carinha ali, ó. Nossa, a minha minhoquinha é colorida, velho. Ó, aqui tem umas bolinhas. Pega a bolinha. Se eu passar por dentro de mim mesmo, não dá nada, tá vendo? Eu não posso encostar nas outras. Aí eu tenho que forçar a outra a encostar em mim. Por provocar um acidente, tá ligado? Se eu provocar um acidente, ela vai morrer. E eu vou pegar os pontinhos dela. Você tá vendo? A gente vai crescendo, mas não tem ninguém por aqui, velho. Eu tô com quantos pontos agora? Muitos pouquinhos ainda. Tô com 200 e... Tô com 300 pontos agora. Só que tipo, mano, sei lá, ó. Os caras já estavam com 6 mil e pouco. Já tá com 8, velho. Não tomou ninguém aqui. Eita, aqui, ó. Ó, ó. Minhoquinha já tá mais... Já tá robusta. Meu que ia chegar na bagunça. Safada, veio querer me enrolar, velho. Ó. Ota, quase, hein, dude? Pelo jeito, a bagunça tá por aqui. Eita, o tamanho dessa, velho. Minha nossa. Dá medo. Dá medo. O que que é isso? Peguei. Peguei o pontinho. Foda essas pequenininhas, que essas pequenininhas aí também, às vezes, elas dão umas engrupidas nas habilidades, velho. Ela se joga na sua frente. Você tromba nela, e aí morte. Tá, mas eu não tô achando ninguém. Por enquanto. Ó, ó a pequenininha. Que ousada essa pequenininha aí. Esse cara... Ah, o outro ali eu acho que morreu, velho. A galera anda morrendo. Porque o ranking tá mudando. Ah, aqui, por exemplo, eu acho que morreu a minhoquinha. Ela se jogou na minha frente, eu morri, velho. Droga. Tem que pegar a manha de controlar por aqui. Eu não sei se dá pra controlar por aqui. Não, não dá. Ah, não, dá sim. Dá? Ué? Ah, eu consigo controlar pelo... Pela seta. Mas pela seta é ruim. Pela seta é bem ruim, velho. Nossa. Vamos ver. Quero ver... Eu vou aproveitar que eu tô pequenininho. Eita, porra. Eita, dude. Tão boa aí, foi. Tão boa aí. Morreu. Oh, aquela ali bateu em mim, cara. Bateu. Ó a minhoquinha. Beleza. Vamos descendo. Eita, passou uma lombriga, velho. Olha aí. A Anitta. Não quero mexer com a Anitta, não. E existem pela internet, tipo, outras versões desse jogo aqui. Até onde eu sei, esse daqui é o original. O Slider aí, ó. Mas... Eu sei que existem outras versões. Versões que as minhoquinhas têm super poder. Que nem nesse daqui, ela só... Tem o turbo. Aí, ó. Esse turbo. Se apertar o botão... Eita, essa outra aqui, velho. Eita, porra. Ah, é porque se eu dou um turbo, ó. Eu deixo o pontinho pra trás. Pode crer. Não tinha percebido, não. E a outra ali tá super saiadinha, velho. Ó, ó. Sai daqui, dude. Quero paz. Eu não sei também se dá pra... Você combinar pra jogar com seus amigos, tá ligado? Na mesma sala. Não sei se tem isso. Ah, não. Se liga. Tem um mapa aqui embaixo, ó. Agora que eu vi. Ó, o mapa aqui embaixo. Não tinha visto, não. O mapa tá bem atrás de mim, jovens. Porra. No vídeo, vocês não vão conseguir ver, não. Mas tem um mapa no canto inferior direito. Opa. Causei uma morte ali, mas não consegui pegar os frutos da morte. Porque tinha outra do lado. Opa, morreu uma grandão aqui, ó. Eita, pega. Outra ali que também morreu, ó. Ó, vamos comendo. Pontinho. Eita, José. Cuidado. Vixe, essa daqui vai se enrolar em nós. Opa. O que foi isso aí, dude? Morreu ou foi? Ih, tá morrendo muita gente ali, velho. Nossa, só que a vermelhinha tava ali na minha bota, velho. Não consegui pegar. Olha o tamanho da cara ali, fosso fluorescente, velho. Eu não sei o que que é essas bolinhas que andam. Ai. Peguei uma que anda aqui, ó. Ah. A pequenininha se jogou na minha frente, velho. Tá vendo essas pequenininhas? Que safada, velho. A pequenininha se jogou na minha frente e me matou. Caramba, cara. Eu nem tava prestando atenção naquela pequenininha ali, velho. Safada. Vai ter uma bagunça. Tá pra cá. Lá no mapa eu consigo ver que é a concentração de pedrinha. Vamos então ir entrando na bagunça. Vamos entrando na bagunça. Ó. Cheio de gente. Aí fica as bolinhas porque os caras usam turbo, né? E aí fica as bolinhas pra trás. Só que, ó. Tem um cara com 30k, velho. Nossa, esse maluco de 30k aí tá quase dando a volta. O cenário. Porque, mano... Queria ver aquele mano de 30k, velho. Ó, quem morreu aqui... Nossa, olha o tamanho desse dude aí, velho. Eu não vi o nome dele. Opa. O cara dá uma viradinha e me mata, velho. Ó, ó. Ó o 99999 querendo enrolar nós tudo. Acho que agora eu tô na bagunça demais, hein? Ó, ó. Ó o vermelhinho de novo. Dá a volta, José. Ó, ó, ó. Ixi. Vamos aqui, ó. Sai, dude. Você viu que ele foi tentar dar a estratégia de novo, né? Você viu? Ó o pequenininho, ó. Ó, ó. Pequenininho, pequenininho, velho. Quase me matou, velho. Nossa, os caras é muito, né, velho? Olha esse brasileiro aqui, velho. Não é brasileiro. Tem as estrelinhas, mas não é brasileiro, não. Eu só tô aqui... Comendo uns pontinhos. Como quem não quer nada. Vamos, vamos. Vou tentar entrar mais no meio, velho. Vamos ver. Ó. Tá vendo esse rastro que fica? É quando ele tá usando o poderzinho. Tá usando o dash. Pra... Tentar dar essas estratégias aí, velho. Pegar o cara no vacilo. Ó, outra ali. Deu double kill, velho. Deu pra ver. Deu boqui o da minhoquinha. Ó, ó. Olha essa grandona aí, ó. A coral ali. Tem uma coral ali, ó. Ai! Uf! Nossa, eu pensei que eu ia bater, velho. Minha nossa. Opa. Matei a pequenininha aqui sem querer. Outra morreu também. Ota, tiozinho. Morreu aí? Por querer não. Aqui é defesa. Tô jogando na defesa. Tô comendo uns pontinhos. Eita, morreu um grandão ali, ó. Só dando a volta. Ó, o Among Us ali, ó. Ih, Among Us. Sai daqui. Ué, o Among Us bateu em mim aqui, velho. Vamos indo. Vamos comendo pontinhos. Vem na tranquilidade. Ó, ó, ó. Outro aqui morreu. Gib. Gib seus pontos pra mim. O outro ali tá aparecendo. Eita, porra. O bicho é um olho. Não tomando bastante cuidado. Ó, essas pequenininhas, velho. Essas pequenininhas aqui que é um terror, velho. Aí é só dar a volta. Dar a volta assim. Que aí a gente deixa eles perdidinhos. Porque eles precisam fazer a gente bater neles. Aí a gente dá a curva por trás. Passando por dentro de nós mesmos. Fica tudo tranquilo. Vamos tentar entrar mais na bagunça. Ó, ó, ó. Ó. Tem duas aqui grande, hein. Eita, morreu. Morreu. Ah, morri também. Ah. Morri, velho. E aí, homens? Pro vídeo de hoje, foi isso, cara. Jogamos aqui um pouquinho de Slither.io. O joguinho da minhoquinha, cara. Que é no seu próprio navegador. Você pode digitar no site Slither.io. No Google, né? Que vai aparecer a primeira ocorrência. Aí você digita um nick e dá play, cara. E aí você... Eu aqui tô controlando pelo mouse. Eu não sei se dá pra jogar pelo... Pelo celular. Porque você vai ter que controlar pela tela. Deve ser meio bosta de controlar pela tela. Não sei. Eu não tentei. Eu não posso dizer se dá. Porque eu não tentei. Mas é um passatempo, cara. Passatempozão. Um jogo simples. Você consegue jogar com qualquer máquina, velho. Pode ser a máquina mais velha do mundo. Que você consegue jogar isso aqui. E... Sei lá. Pra mim é um passatempo, velho. Passatempo... É... Interessante, diga-se de passagem, cara. Porque quando você vai vendo que você vai crescendo. Vai evoluindo. Você vai... Você vai... Não. Legal, velho. Vamos lá. Vamos ver. Você vai e morre de uma forma besta. Você se frustra e nunca mais quer jogar o jogo. Olha lá. Eee! Brasil! Beleza, jovens? Pro vídeo de hoje. Então foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like. Se vocês... É... Não forem inscritos no canal TVAV, por favor. Se inscreva. Só clicar no botãozinho de inscrever-se aí embaixo. É de grátis. Não paga nada. E você me ajuda muito. Se tiver alguma sugestão de algum outro game. Que seja assim pra navegador. Jogo simples, né? Que não seja necessário instalação. Que não seja necessário configuração adicional. Deixa aí nos comentários, cara. Que eu trago aqui pro canal sim, velho. Se tiver... Alguma dica ou alguma coisa relacionada a Sly Day O também. Pode deixar aí nos comentários. Pois eu gosto muito de ler os comentários de todos vocês. Beleza? Então pro vídeo de hoje é isso. Se vocês... É... Acharem interessante deixar nos comentários alguma coisa aí. Pode deixar. Que eu sou muito grato. Beleza, jovens? Então... É... Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por todos. E... Até o próximo vídeo, jovens. Valeu! Ó o Brasil. Vem, Brasil! Uh! Ah! Eu matei o Brasil, mas morri também. É... Eu... 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 Obrigado.